Foi no auditório do SESI, em Pato Branco, com a participação de convidados e lideranças de diversos setores. O evento começou com duas apresentações de ginástica rítmica de alunas do projeto do Instituto Teófilo Petricoschi e Prefeitura Municipal, que mantém aulas gratuitas em Pato Branco. No final do evento, o autor do livro Pato Branco, o escritor Luiz Francisco Guil, na companhia das autoridades, apresentou a obra que conta a história do município. Foi um trabalho de muita pesquisa. Considero que foi um trabalho bastante abrangente. Nós fizemos o apanhado de tudo o que havia sido escrito sobre Pato Branco. Não digo tudo, mas tudo o que eu encontrei em termos de livros, revistas, jornais, vídeos, áudios. Busquei jornais antigos em Curitiba, inclusive, que não circulavam mais aqui. Não havia mais em Pato Branco, não encontrei em Pato Branco. Encontrei na Biblioteca Pública de Curitiba vários exemplares de jornais muito antigos. E também, a partir de entrevistas, colhemos muitas entrevistas, e isso foi dando consistência ao trabalho. E eu acho que, apesar de não conseguirmos aquela abrangência 100%, como imaginávamos, mas é uma abrangência suficiente para dizer que é bem representativo daquilo que foi Pato Branco e daquilo que é Pato Branco hoje. A obra Pato Branco tem mais de 380 páginas. O livro tem muitas ilustrações fotográficas, muitas delas históricas, recolhidas entre os pioneiros, mas grande parte, as atuais, do fotógrafo Rodinei Santos. Isso motiva você a fazer um trabalho melhor e você poder mostrar a cidade. Da forma que foi mostrada, que tem pontos muito positivos, coisas mais lindas na cidade, que você consegue apreciar isso. E as pessoas não conseguem ver, infelizmente, para a correria do dia a dia, e você conseguiu colocar isso num livro. Isso aí é gratificante. O empresário Claudio Petrikoski foi o grande incentivador da obra, que foi patrocinada pela Atlas Eletrodomésticos. O importante é o aprofundamento da história. Ele foi de cabo a rabo, ele foi a fundo em tudo, em todas as sociedades, desde o começo, desde lá do século XIX, contando a história de tudo o que se passou aqui, Pato Branco e região. Surge a história política, empresarial, cultural, envolvendo as entidades, envolvendo muitas famílias. Então, é uma obra completa. O projeto do livro nasceu em conversa entre o autor Luiz Francisco e Augustinho Zucchi, atual secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, na época prefeito de Pato Branco. Os dois moraram, na mesma época, na casa do estudante em Curitiba. É uma ferramenta para os alunos. É um alento para quem vive aqui, folheia as páginas do livro, vê as fotos e lê os depoimentos. E é uma esperança para todos aqueles que, como eu, amam essa cidade, quer ver a nossa cidade ser sempre uma cidade modelo. Durante as pesquisas para o livro, Luiz Francisco se encantou com a história da Revolta dos Colonos e chamou seu também amigo do tempo da casa do estudante, o produtor Rubens Genaro, de obras como Oriundi, com Antoine Quinn, e a minissérie Anitta e Garibaldi, para fazer um filme. Ele já trabalha para produzir um docudrama da Revolta dos Colonos. A proposta é um documentário dividido em até cinco partes para exibição em streaming, que pode ser Netflix, Amazon, enfim, é uma obra que temos que juntar esforços sem conotações políticas partidárias. A intenção é valorizar a história única vivida aqui na região. A nossa missão é estruturar um projeto viável, econômica, culturalmente falando, como um produto dessa equação que se transformou num pujante sudoeste, onde as forças econômicas, as contradições da época, foram superadas por uma grande arregimentação de uma rebeldia construtiva. Então, todo esse processo, todo esse desenvolvimento, precisa ter um filme compatível com a sua história para expandir-se aí pelos universos da mídia no mundo. E aí